Escanteio pro Inter, Rafael Sobbs autorizado, partiu Sobbs, levantou a bola na área, Moledo, gol! Gol! Do Internacional! Rodrigo Moledo foi no terceiro andar, ele é um dos grandes nomes da estabilidade defensiva do Inter E tem que aparecer na frente, para fazer o gol da vitória em Lima Para fazer o Inter ser o primeiro colocado na chave número 1 da Libertadores A chave do atual campeão, o atual campeão até pode se classificar Mas vai ser atrás do Inter, que está ganhando em Lima no Peru com Rodrigo Moledo 1x0